Bom dia trailerandos! Mais uma manhã em Jalapão, ou Jaila Bread, como diziam os americanos. Estamos aqui agora, num dia de folga e descanso. Já fizemos os passeios todos. Não é, Diana? 4 dias de ralo. Meu Deus, o bagulho cansa, vou falar pra vocês. Olha, você ficar sentado num carro daquele, tremelicando, chacoalhando, o dia inteiro, equivale a um dia de academia. No dia seguinte você está dolorido, tudo dói, as pernas dói, os braços dói, você fica meio segurando. O carro está tentando controlar o corpo o tempo todo, durante horas e horas e horas e horas. Claro que vale a pena, porque o lugar é lindo, maravilhoso, mas é cansativo. Imagina você dirigir isso tudo, né? Coitado do guia aí, ralou pra caramba. Então hoje a gente vai ficar aqui, vai dar uma descansada, vai dar um rolê pela cidade, tem umas coisinhas aí pra fazer. Uma delas, se você não assistiu os vídeos anteriores aí, assista. Tem a dona Lázara, que ela é a dona da pousada mais antiga aqui do Jalapão. Ela viu o trailer e veio nos procurar, falou assim, ah, vocês precisarem, eu tenho aqui estacionamento, eu estou fazendo um local lá pra receber trailer de motorhome na entrada da cidade e tal. Aí a gente falou, olha, no sábado que é hoje, a gente vai estar aqui descansando de bobeira, então a gente vai, procura aí a senhora, a senhora leva lá, vamos bater um papo, vamos mostrar o lugar, vamos falar sobre isso pra deixar divulgado também, que é legal pra quem quiser vir. Então, a gente está aqui no terreno, que vocês já viram, e ela... Ela já tem um terreno ali? É, esse portão amarelo aqui, eu não sei se o trailer passa, precisaria ver a medida, depois a gente até vê, que é o fundo da pousada. Então isso é um quebra galho, mas ela está fazendo ou querendo fazer, vamos saber direitinho, lá na entrada da cidade um outro terreno para trailer motorhome, com água, com luz, tudo certinho, pra receber as pessoas que vêm aqui, né, fazer os passeios no Jalapão. Então uma das coisas, agora nós vamos precisar encher o tanque de água, acabei de lavar a luz, tomamos café, depois eu vou dar um rolê pela cidade, e hoje é dia de descansar, de não fazer nada. Nada não, temos que preparar o trailer pra amanhã, ó. Não, mas isso aí é dois palitos, two palitos, como dizem os americanos. Está tudo americano hoje. Vamos atrás de uma cervejota, eu falo línguas, né minha filha. Vamos atrás de uma cervejota, alguma coisa assim. Faz tempo que eu estou atrás de uma caipirinha, atrás não, não é que eu quero fazer uma caipirinha, mas não dá, você corre pra lá, corre pra cá e a gente não dá tempo de ficar curtindo o trailer e tal. Hoje estamos de bobeira, então hoje vai rolar uma caipirinha, certo? Certo. E é isso aí, vocês vêm com a gente. Então galera, estamos aqui com a dona Lázara, que é dona aqui da pousada Planalto, que é a mais antiga do Jalapão. E vamos ver lá o terreno que ela está querendo preparar. Aqui é a dona Lázara, que é a dona da pousada e vamos ver o terreno lá. É capaz de quando você assistir esse vídeo, já está valendo lá. De toda forma, a gente vai deixar o telefone, os contatos da dona Lázara aqui da pousada, dá uma ligada. Ela tem de qualquer maneira, desde já, o terreno ali que dá pra ficar, né dona Lázara? Dá pra ficar e será bem vindo. No fundo da pousada, o portão é alto, tem água, tem luz, dá pra ficar lá numa boa. Então ó, o terreno é esse aqui, ele vai desse vizinho aqui, é tudo isso aqui, né? É um terreno de esquina, vai da rua de baixo, toda essa lateral, até o outro, são dois lotes, aquela casinha também. Então ela está limpando, está tirando umas áreas, vai deixar o terreno mais limpo e vai ajeitar para receber as pessoas. É bem na entrada da cidade, ali, essa casa aí é o centro de apoio ao turista. Ela diz que não está funcionando muito bem e tal. Com o desenvolvimento da cidade, a coisa deva melhorar, né? Vai saber? Tem uma praça grande, né? Que poderia ser utilizada também para estacionamento. Acho que dá até para estacionar, se for o caso, sem estrutura nenhuma. Tem aqui ó, um local que é possível. Essa casa é dela também. E aqui fica tudo na esquina, tá vendo? Então a ideia é ter essa área de apoio, ter os banheiros. Já tem um, ela vai fazer outro. E a gente deu umas dicas para ela. Puxar ponto de energia direto da entrada de luz, para não ficar puxando, né? De um ponto para o outro, de um ponto para o outro, de um ponto para o outro. Que aí cai tudo. Ali é o banheirinho. E é isso. Essa é a ideia. Segundo ela, mais uns quatro, cinco meses, ela quer botar para funcionar aí. Vamos ver. Na terra, toda esquina, né? É, toda esquina. Vamos lá. Ela é bem antiga, é uma casinha de adobo. É uma casinha típica daqui mesmo. Não quis desmanchar o fogão caipira. Não, não, não. Fazia espessa. A casinha é boa, né? Não é? É, é? Olha. Olha, olha. A casa de risóio que não tem. Olha que legal. Dá para lugar aos quartos também, né? É. mas é típico aqui nas paredes só para ficar mais fresco mostrar a atenção que são pousada recepção aqui são os quartos apartamento tipo suíte essa tem ficou bem ajeitadinha televisão banheiro chuveiro é bem bacaninha cada um do tamanho mas tem são bem ajeitadas aqui é o café da manhã perfeição e aqui que a gente já mostrou que era o fundo que dá para ficar bem grande também tem uma horta ali já ganhamos 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 com as folhas aqui da horta eita é dois é dois eita cuidado cuidado depois tu põe em uma sacola e leva o dó manga o coisa pequenininha que coisa mãe que coisa que foi que mamãe sumiu não eu não vou mais aqui é é é é é é é quando dê leite ó não trouxe não trouxe a barriguinha tá cheia tá cheia quanto der tá cheia não não fazer carinho não pimenta biquinho Eles não estão segurando eles lá, não. É, eles ficam espertos. Ah, gato é malandro, né? Gato é... Ah, uns tomatinhos aqui. Olha. Olha o que tem. Cateu, assim. Já já os que estão pulando. É. Eu fiquei com dor demais quando eu vi ela morre. Ah, essas aqui é o que eu faço aqui. Vamos ver se você... Ah, é o que eu faço aqui. Se você for, eu faço aqui. E se dá um pé ali. Olha a câmera em baixo. Pronto, Diana. Já tem a sua salada. É. Vou tirar aqui. Mais uma alface. Tá bom, né? Tá ótimo. Vamos lá. Couve. Não, não. Não, não. Não, não. Não sei o que o negócio eu tirei. Tá ótimo. Ah, obrigada, dona Lázaro. Ah, vou pegar aqui, não. É? Não, põe aí. Não, não. Não tem as pimentinhas, ó. Ainda ganhamos aqui, ó. Saladão do almoço. Olha que delícia. Eu vou fazer o giló que você faz com o ovo. Você gosta? O que é? Você quer? O meu, o giló? O ovo? Ai, adoro o giló. O ovo eu nunca come. Você pica ele assim, bate o ovo e faz um reléquinho. De um beijinho. Ai, eu tô tão bem aí. É? É, nós estamos olhando o que lá do Portão Amarelo. Não, obrigada. Olha, nossa. Fique quieto. Isso aí. Isso aí, trailerandos. Isso aqui vale nas viagens, né? Conhecer as pessoas, curtir o local. Muito bacana, né? Muito legal. Então, o legal quanto os passeios são as pessoas que a gente vai conhecendo, vai conversando, vai. Olha, atrás de um limão, vamos fazer uma caipirinha. Que ninguém é de ferro. Então, Dalasa, muito obrigado. E eu que agradeço. Deixar registrado aqui o nosso agradecimento. E a gente volta qualquer dia com calma aí, pá. Certo. Pra curtir aqui, ó. Tô esperando. Mandar a turma toda pra cá. Ah, pode deixar aqui. Ih, agora. Agora que divulgar. Vai com Deus. Tchau, prazer. Tchau, prazer. Tchau, prazer. Tudo bom. Amém. Pra você saber, é na praça. Frente da igreja. Lateral da igreja. Fica pousada aí. E ela quis ver uma lojinha que a gente não viu. Que é a mais ajeitadinha. Fica bem na entrada da cidade. A entrada é ali, ó. Por ali. Você vem por ali. E entra aqui. Essa é a primeira lojinha. Bom dia. Tudo bom? Seu nome é? Wagner. Wagner. Isso, cara. O nome da lojinha, do capim. Do capim dourado. Peças que ele fez à mão. Bonito, hein? Ah, que bonito. Olha essa peça. Cheio de barra. Abre da vida. Tem chapéu. Tudo isso, esse chapéu? Fez de relógio. Malandro dourado, hein? Bonito, né? Estilo panamá. É. Quanto é esse chapéu? 150. Mas é peça de 3 de dinheiro. Se quiser, não é isso. O negócio brilha, mano. Brilha. Impressionante. É bom. Estão vindo lá de mapeira. A gente já fez 4 dias de buraqueira. Agora é. Agora nós estamos hoje só para descansar. Para relaxar e vamos voltar para a chapada dos viadeiros. Como é que você chama? Daiane. Daiane? Isso. Você é artesã aí do tapim? A própria. Você é daqui da região? Sou. Mas sim de criada. Jalapão. Jalapense, como é que fala? Jalapoeira. Jalapoeira? É, é. É, porque ojeira tem mesmo. Tá certo. É isso aí. E aí você vai virar o que, mano? Uma pulseira. Uma pulseira? Obrigado, viu? De nada. Tchau. Tchau. Muito bem, treinador. Saúde. Tchê, tchê. O que tem aí, Diana? A caipirinha dos três lenandos aqui. O que é? Com limão, maracujá. Limão e maracujá. No litoral o pessoal chama de caissarinha. Tem vários nomes aí. Com qual cachaça? Obviamente. A melhor cachaça daqui. Canastra? Não. Capitólio. Capitólio. Errei o K. Tá certo. De Capitólio, que é a Rodriguinha. A Rodriguinha. Se você não assistiu a guerra entre a Rodriguinha e a outra... E a sossegada. E a sossegada. Pega lá nossos... Nossos vídeos... Lá da... Serra da Canastra. Capitólio. Isso é antes da caipirinha. Pega lá nossos vídeos de Capitólio. Quando a gente foi pra Capitólio, tinha dois, dois Elamix lá. Próximos uns dos outros. Que é a da Rodriguinha e a da Sossegada. E aí a gente perguntava ao pessoal da cidade. Qual que é a melhor? Aí uns falavam, a Rodriguinha. A gente falava, a Sossegada. Rodriguinha, a Sossegada. Aí nós fomos e compramos cachaça e fizemos uma degustação lá pra ver. E aí tá no vídeo lá. E a Diana postou na Sossegada e perdeu. Porque a Rodriguinha é bem melhor. Então a gente trouxe um estoquezinho de Rodriguinha. Que por sinal já está acabando. Daqui a pouco a gente não precisa vir pra Capitólio. E é isso. Nós fomos lá comprar uns artesanatos de capim dourado. Que é aqui, vocês viram aí no vídeo. E agora vamos relaxar. Vamos dar uma descansada. Daqui a pouco vamos começar a arrumar o trailer. Amanhã cedo, vambora pro Chapado dos Viadeiros outra vez. Vamos começar o nosso caminho de volta. Devagarzinho. É isso aí. Vocês vêm com a gente. Até já. Couve da Dona Lázara. É, delícia hein. Fresquinha. Pegamos hoje de manhã. Nos pés. O que mais vai sair? Polenta? Polenta e... Polenta e tomate de soja. Polenta e tomate de soja. De liça. Hum, com o cheirinho aqui. Trê leirados. Vocês não podem imaginar o cheirinho de alho. Com essa couve. Adoro couve. Meu Deus. Polenta e tomate de soja. Por baixo da polenta o queijo da região. Como é que chama a dona lá? Dona Almeirinda. Queijo da Dona Almeirinda. Ah, uma falha. Olha. Beleza. Beleza. Vou fazer o cãozinho. Descobreiro tá bom. Parece. Tem tanta poleta no prato dela que nem cabe Maravilha, Alberto Bom apetite, trailerados A gente liga aqui no queijinho da Dona Merinda Por baixo, ó Ó Por baixo da poleta Maldels Tá fraco ou não? Pelo amor de Deus, bom apetite Muito bem, trailerados Encerrando o dia Aqui tá a nossa salada ganhada Pra Dona Lázara Temos tomatinhos Pimenta biquinho Alface Como é que é a outra verdura aqui? É, sei lá Eu não sei se isso Agrião? Não Rúcula? Não Almeirão? Almeirão Almeirão Ovo caipira Enfim Só o salado Vamos dar uma voltinha a pé aí Tentando achar algum vinho Mas sem chance Sem chance Só Como é que chama o vinho? Charizinho Canção Canção Daí pra baixo Esquece o vinho Tem condição E é isso aí Ah, e tem o queijinho da Dona Lázara Aqui no Novo Ovo caipira Com queijinho da Dona Lázara É isso aí Gente Amanhã tem mais Vamos sair daqui Vamos para Pegar caminho Pra chapada Dos viadeiros Vamos demorar pelo menos Dois dias pra chegar lá Para A gente não sabe aí Onde nós vamos parar É A gente vai parar algum posto A gente vai mostrar pra vocês Se você curtiu os vídeos Tá curtindo nossos vídeos Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Larga a mão de ser sacana Fica assistindo Não se inscrever Ah, se inscreve aí Que ajuda a gente Ajuda o canal a crescer E se inscreve aí No Instagram No Instagram A gente sempre deixa Mais atualizado Que é mais fácil E a gente se vê Trilhando Por Aí Tchau Tchau Até amanhã Lá vem Diana Bom dia amor Fala bom dia Para os trailerandos Que fazes vocês Fazer um quiz com vocês Quiz Vamos lá Momento cultura Momento cultura Quem nasce no jalapão É o que? É o que Quem nasce no jalapão Ai gente Olha que dó Parei agora Pra mostrar Um bichinho aqui Morreu Acho que atropelado Provavelmente Ai tadinho Muito bem trailerandos Chegamos aqui Que horas são Diana? 7 e 15 7 e 15 Foram quase 12 horas Pegamos o posto aqui na entrada E ó Tem até um Companheiro aqui Esse mora aqui Chegou Não deu pra conversar muito Porque tá chovendo Tá garoando Depois de 12 horas Eu tô querendo me encostar Vamos ver se amanhã cedo Dá tempo de bater um papinho E é isso aí Agora vamos nos ajeitar aqui E descansar Comer alguma coisa né Diana? Comer né Precisamos comer Porque saco vazio não para em pé né E tomar uma cerveja né? Vambora E não tem um papinho Um rapinho Porque se ela também Não tem um papinho Que xe É muito forte Que coisa vai ter Um rapinho Isso vai ter E não tem algum papinho Será que entrou